Qual o significado de primeiro Adão e último Adão citado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42? Antes de dar continuidade a esse estudo, gostaria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse seu like e compartilhasse com seus amigos nas redes sociais. Isso mesmo, mete o dedão aí, deixe seu like e compartilhe para a gente chegar a 5 mil inscritos. Eu estou contando com você, meu irmão. Você não é meu amigo? Não é? É sim. Bom, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo todo dedicado por Paulo para explicar como a vitória de Cristo sobre a morte teve impactos em nossa vida e quais impactos ela ainda exercerá no final dos tempos, ou seja, após a nossa morte e também na segunda vinda de Cristo. Dentro desse contexto que chamamos escatológico, referente às últimas coisas, no fim dos tempos, Paulo está explicando aos seus leitores que haveremos de ter um novo corpo, um corpo transformado para poder adentrar ao reino de Deus de forma plena. O nosso corpo atual, o corpo corrupto, que morre, não pode estar plenamente no reino de Deus, por isso haverá uma transformação. Assim como Cristo teve seu corpo glorificado, nosso corpo também terá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. 1 Coríntios 15, 42 Para explicar e dar embasamento ao que está dizendo Paulo, recorre ainda a uma explicação. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o alma vivente, o último Adão, porém, é espírito, vivificante. 1 Coríntios 15, 45 Paulo faz aqui uma citação do texto de Gênesis 2, verso 7, que narra a criação do homem do pó da terra e Deus soprando em suas narinas. O fôlego de vida fazendo o homem ser uma alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7 Além de citar o primeiro homem criado, ganhando vida, o apóstolo Paulo cria uma ligação de Cristo com esse primeiro homem. Detalhe interessante é que Cristo e Adão têm uma ligação íntima. Assim como Adão não teve um pai terreno, Cristo também não teve um pai terreno, um pai humano. Ou seja, Cristo e Adão têm uma característica única que só os dois tiveram. Porém, queridos, Adão falhou em sua missão e Cristo era o único que poderia cumprir plenamente a missão que Deus lhe confiou e ser obediente até a morte. Não haveria um terceiro Adão disponível. Podemos pensar que Paulo tinha na sua mente que se o último Adão, no caso Cristo, falhasse, não haveria mais esperança. Mas nós sabemos que ele não falhou. Esse é o grande foco desse trecho da fala de Paulo. Tudo isso nos leva a entender como Paulo nos relaciona com Cristo. Assim como Adão nos deu a herança do pecado, agora Cristo, o último Adão, nos deu a herança da salvação, a herança de vencermos a morte como ele mesmo venceu. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. Isso nos mostra a grandeza de Cristo, a grandeza da sua obra, que superou a condenação do pecado, que superou a derrota humana, que veio a partir do primeiro Adão. Ele, como o último Adão, abriu o caminho que estava fechado para nós, por causa do pecado, nos deu vida, daí ser chamado de espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Ou seja, a vida plena e transformadora que vem de Deus para nós, através de Jesus Cristo, no primeiro Adão, a morte veio. E no último Adão, a vida plena veio. Isso é muito interessante. Jesus é o último Adão que Paulo aí está trazendo uma referência. Nós sabemos que isso é maravilhoso e devemos cada dia mais guardar esse mandamento de Jesus como o último Adão que venceu a morte, venceu o pecado para nos dar vida eterna. Fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Tá bom? Ó, fica aí me ajudando, pessoal. Pede o pessoal para se inscrever, pede o pessoal para deixar o like, vai com o dedão aí. Se você está no Instagram, no Snapchat, no YouTube, no Facebook, no Twitter, enfim, são muitas redes sociais. Me ajuda para a gente crescer cada dia mais. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço aí também para o Pastor Eudak. O Glória é forte! Um grande abraço, gente. Um grande abraço, gente.